Você viu, né? O que eu falei pra vocês? Que é o Sandro Aurélio, que é o líder do Paulo de Santa Catarina, da Gaurete e de vários outros. A operação do Paulo de Santa Catarina é do Sandro Aurélio, tá? Agora o Rubinho falou lá, um rapaz falou que investigou lá e descobriu que o líder é o Sandro Aurélio, tá? Mesma coisa que eu falei. O que eu falei pra vocês também? Que essa venda de aporte do Paulo de Santa Catarina é pra pagar o Sandro Aurélio, tá? Pra colocar os gestores na plataforma do Sandro Aurélio. Aquela vez que o Rubinho vendeu aporte e que o Marlon vendeu aporte pra Salete, o Paulo de Santa Catarina, era pra pagar os 30 mil reais pro Sandro Aurélio pra colocar essas pessoas como gestores na plataforma do Sandro Aurélio. Essas pessoas, inclusive a madrinha do Rubinho, estão lá no grupo do Paulo de Santa Catarina porque pagaram pra entrar na plataforma do Sandro Aurélio, tá? Então o negócio é o seguinte, tá? O Rubinho tá falando aí que eles arrecadaram mais de um milhão. Não foi um milhão não, Rubinho. Foi 700 mil, tá? É só você, Rubinho, ligar pro Marlon, porque o Marlon tá lá no grupo, lá do Sandro Aurélio, tá? Com o Paulo de Santa Catarina. E com a Tica também. Pergunta pra Tica, que é sua madrinha. 700 mil reais eles arrecadaram com a ajuda sua, Rubinho. Porque você divulgou os aportes do Paulo de Santa Catarina no seu canal. Com a ajuda do Marlon, que também vendeu aporte pro Paulo de Santa Catarina. Tá? Com a ajuda de vocês. Tá? Agora, agora você, aportado, você vai no Google, tá? Digita lá, Sandro Aurélio Ouro de Ofir, tá? Ouro de Ofir, Sandro Aurélio. Você vai achar um monte de matéria falando do Sandro Aurélio. Vamos, escuta esse aqui, ó. Esse aqui é a cara do Sandro Aurélio, ó. Sandro Aurélio Fonseca Machado, que aparece nesta foto no momento da prisão em Brasília, estava numa agência bancária tentando sacar um milhão e quatrocentos mil reais de um fundo de investimentos que ele mantinha. Nos suspeitou que ele sim estaria ainda angariando valores, né? E possivelmente com o intuito de sacar esses valores e talvez empreender uma fuga, né? Já que ele estava sendo sim cobrado por pessoas da operação que acreditavam que iam receber valores, inclusive a suposta emissão de diversos cheques sem fundo que ele deu na praça, né? Valores que ultrapassam dois bilhões de reais. É que as somas bilionárias, na verdade, não passavam de um golpe. Os cheques emitidos por Sandro eram para enganar as vítimas que esperavam o retorno do investimento sugerido por ele. Um dos cheques recolhidos pela polícia era este, de 227 milhões de reais. O golpista chegou a movimentar uma conta que ficou negativa em mais de um bilhão e duzentos milhões de reais. Sandro foi alvo da operação Ouro de Ofir, feita em novembro do ano passado. Na época, a Polícia Federal prendeu três pessoas, entre elas Celso Éder de Araújo, considerado o chefe do esquema. Ele contava uma história de que tinha recebido uma herança de quase nove trilhões de reais vindos da venda de ouro. Mas era tudo mentira. Ele induzia a vítima a investir, por exemplo, mil reais com a promessa de lucrar um milhão. Cinco meses depois da operação ter sido deflagrada, os policiais federais ainda têm muito trabalho pela frente. Aqui atrás estão alguns contratos que foram firmados com as vítimas. E ainda tem mais documentos para serem analisados. Dá só uma olhada na quantidade de documentos. A Polícia Federal acredita que cerca de 60 mil pessoas tenham sido vítimas desse golpe. Nós estamos falando de uma organização criminosa especializada em aplicar golpes, tá certo? No Brasil todo, né? Não só ela... Tá vendo aí, ó? Uma organização criminosa especializada em aplicar golpe. Tá? Agora, o que o Rubinho vai falar para você? O Rubinho vai falar a mesma coisa que ele falou do Davi Miranda. Ah, que o Davi Miranda é golpista, que o Davi Miranda é isso, mas que a operação do Davi Miranda vai pagar. É isso que o mentiroso do Rubinho vai falar para você. Ele vai fazer a mesma coisa com o Sandra Aureli. Vai falar que o Sandra Aureli responde a 40 processos, que o Sandra Aureli cometeu um monte de crime, mas que a operação dele vai pagar. Tá entendendo? Tá entendendo o esquema? É? Beleza? Então, o negócio é o seguinte. Quer continuar acreditando no Rubinho? Quer ser enrolado pelo Rubinho aí por vários anos? Ele vai ficar aí falando para você da semana que vem. Vai fingir que está bravo com gestores, que não traz informações. A única coisa que ele quer é ganhar dinheiro com o YouTube. Porque ele viu que é muito lucrativo, né? E enrolar vocês como o Paulo Solomão fazia, tá? Agora, pergunta para o Rubinho, se já que a operação do Paulo Santa Catarina é do Sandra Aureli, do golpista, né? Que faz parte de uma organização criminosa especializada em aplicar golpe, como diz o delegado aqui, né? Já que ele é golpista, se é uma boa ideia você fazer boletim de ocorrência, né? E contra o Paulo Santa Catarina e citar o Sandra Aurelio como cabeça do grupo. Ele vai falar, não, não faça BO, não. Não faz BO que não vai adiantar nada. Isso que ele vai falar para você. Sabe por quê? Porque aquela venda de aporte do Rubinho, que ele ajudou o Paulo Santa Catarina a vender, era justamente para mandar dinheiro para o Sandra Aurelio. Entendeu? Agora, se a Tica ou o Paulo Santa Catarina não falou para o Rubinho, que era para o Sandra Aurelio, aí, Rubinho, o problema é seu. Eu acho que você sempre soube, tá? Então, é bom você manter esse vídeo aí no canal, o Rubinho. É porque esse vídeo eu vou fazer questão de mandar para a Polícia Federal. Porque o Sandra Aurelio, ele está na mesma posição que o Ranieri, que o Anselmo, que a Ana Félix, eles não podem manter contato com a vítima, né? Ou seja, segundo você, ele está mantendo contato com as vítimas, né? Porque ele é líder do outro pessoal das operações, não é verdade? Então, boa sorte aí, Rubinho. Este homem que não quer mostrar o rosto foi uma das vítimas. Ele perdeu 10 mil reais e nem tem mais esperança de reaver o dinheiro. Eu acabei me dispondo de valores que eu não poderia, me afundando em contas, inclusive fazendo empréstimos. Antes, não, eu tenho emprestado dinheiro com agiotas. Se desfizeram de bens e hoje estão numa profunda crise, numa profunda situação de miséria, até na cestão de cesta base. Indiscutivelmente, é um golpe. Eu não sou um dia indigno.